Essa prefeitura de SM Neto aí, ó. Sabe o que é SM Neto aí, ó. Paga, porra! Você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui também, porra! Eu também, rapaz, 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 eu vou me conduzir você aqui, rapaz. Bota a mão na cabeça, rapaz, eu sou um trabalhador, rapaz. Rapaz, o trabalhador não sabe por que você está se metendo, rapaz. Eu trabalho a domo, irmão. Você está parando, você não é público, não? Vou lhe prender, vou lhe prender. Você é o que? Você é o que? Não precisa, não precisa, não. Se identifique, se identifique, se identifique, se é polícia. Está certo aí, ó. A SEMINETA aí, ó.